Fala aí pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o meu volante G27 Ele tava um pouco empoeirado, que ele tava guardado lá no quarto da... Um quarto que eu chamo de quarto da bagunça, onde eu guardo minhas coisas de... As coisas muito grandes, que isso aqui não dá pra ficar no meio da sala Ou toda hora no quarto, ou num lugar que todo mundo fique passando, né? Então eu guardei Eu queria mostrar o volante por quê? Que um amigo meu tava em dúvida Queria comprar o volante, entendeu? Aí o amigo meu tava em dúvida Aí eu falei, não, pô, o volante vale a pena Vale cada centavo que ele custa Por ser um volante excelente, entendeu? Vocês vêem que ele, ó O giro de... O giro dele é muito realista Deixa eu ver aqui O que acontece? Ele tá mole assim porque ele tá desligado, mano Entendeu? Quando ele tiver ligado, ele fica um pouquinho mais rígido Entendeu? Que aí ele já... Essa parte, essa carcaça aqui toda dele É a carcaça dos motores Por isso que ele tem essa parte tão grande, entendeu? Aqui dentro tem dois motores Dois motores que fazem o volante ir pra cada lado Dependendo da situação, por exemplo Fazendo a curva Aí você virou pra esquerda O motor vai chamar o volante pra direita Ah, no sentido ao contrário Por quê? Pra imitar aquela aderência Aquela aderência do... Aquela aderência do asfalto em si, né? Aquela aderência em si, né? E o que acontece? Aqui ele tem três botões São completamente programáveis no PC Tanto no PC como no Playstation 3 Ele é compatível com o Playstation 3 É compatível com o PC Qualquer jogo de PC Qualquer um, filho Que você colocar Ele vai funcionar de boa Então ele tem os três botões programáveis aqui Três botões programáveis aqui Aqui se você prestar atenção Você pode ver que tem uma entrada de uma chave Entendeu? Por quê? Uma chave porque você pode Tirar esse volante E encaixar outro tipo de volante aqui Entendeu? Tanto de... De Fórmula 1 Como outro tipo de volante Aqui você tem as borboletas, ó Você tem duas borboletas Aqui é aço Isso aqui é aço Isso aqui é couro legítimo Não é imitação de couro Nem nada Vocês veem que até, ó Tá um negócio em cima aqui Marcou o couro Vocês podem ver aqui, ó Mas essa aqui já foi uma vaca Pelo incrível que pareça Então aqui são as presilhas Quem é que acompanha o volante Se você comprar ele novo? Isso aqui já tá usado pra caramba Já tem muito tempo comigo Vai fazer Eu acho que dois anos e pouco ou mais Nem sei dizer exatamente Qual a data que ele tem comigo Mas já tá um bom tempo, velho Então o que acontece? Ele vai acompanhar Essa carcaça de volante E isso aqui também é a Masha Entendeu? A Masha eu vou explicar um pouco dela Esse cockpit Onde o volante tá preso Foi eu mesmo que fiz Entendeu? Foi eu mesmo que fiz Com o volante Sem brincadeira Ele tem uma força Na vez que você tá pilotando Ele puxa de tal maneira Que você Se ele não estiver bem preso Ele balança a mesa, mano Que é incrível Aqui vem essa parte da Masha Que vocês podem ver Que tem quatro botões aqui Quatro botões que na verdade É o X Quadrado, bola e triângulo Se você usar no Playstation Certo? Mas você pode programar Pode programar da maneira que você quiser Aqui é como se fosse o digital Do videogame No Playstation Isso aqui é o digital do Playstation Pra você navegar em menus Entendeu? E tudo mais A navegar no menu Você navega aqui mesmo Aqui é os botões também São 100% programáveis também Botões como L2 L1, R1, R2 Porque é tipo câmera Tá entendendo? Muda a câmera Cada função Todas as funções São programáveis Aqui você tem uma Masha Em Shift Entendeu? Masha em Shift Por quê? Masha em H Shift Porque você consegue Passar a Masha Você passa a Masha Aqui, ó Primeira Deixa eu passar com essa mão Como se eu passar com a mão Primeira Masha Segunda Terceira Masha Quarta Masha Quinta Masha Pode ter uma sexta Masha Dependendo do jogo Se você quiser enfiar Uma Masha Ré Você pressiona pra baixo Você afunda ela Certo? E coloca a primeira Masha Afunda E passa a Masha Ré Aí solta ele E volta pro lugar Entendeu? Então Esse é o básico do Coisa Ele acompanha uma fonte Vocês podem ver Aqui tá até fora Porque ele tá desligado Acompanha a fonte Um cabo USB grandão Que já vem de dentro dele Entendeu? Esse cabo USB Pra você ligar no Playstation Ou no computador Os pedais estão ali Vocês podem ver Que o pedal Tá até empoeirado Que eu tirei pra mostrar Fazer um vídeo rápido Entendeu? Depois eu vou mostrar Uns jogos de PC Jogos de Playstation 3 Ele funcionando Tá meio empoeirado Mas vocês não se preocupam Com isso não Aqui vem o símbolo da Logitech Aqui é antiderrapante Aqui Embaixo dele Tem umas presilhas Que servem pra Pra agarrar no tapete Entendeu? Aqui no caso Ele tá preso Na estrutura de ferro Isso aqui é aço também Vocês podem ver Que é aço de verdade Isso aqui não tem como quebrar Isso aqui é tudo ferro Aço É muito resistente Aqui tem uns parafusos Que você quiser Desaparafusar isso aqui E colocar um outro tipo De pedal De pedaleiro Ou pedal Sei lá Ele aceita Vocês podem ver Aqui por exemplo Aqui é a A embreagem Certo? O freio E o acelerador Vocês podem ver Que o acelerador É mais molezinho Tá vendo? O freio já é mais duro Limitando mesmo Meio duro E a embreagem É mais ou meio termo Mas o volante É muito bacana Pessoal Eu queria só mostrar Pra vocês o volante Pra vocês ficarem Sabendo como é o volante Vou fazer a gameplay dele Entendeu? Vou fazer a gameplay Com ele no PC Mostrando os simuladores De jogos De corrida E no Playstation Eu vou mostrar Alguns jogos de corrida Também Entendeu? Pra você usar ele No Xbox 360 Então Como eu tava dizendo No Playstation Eu vou mostrar Alguns jogos de corrida Que eu tenho No PC Eu tenho bastante Jogos de corrida Eu posso mostrar Pra vocês Os simuladores Como é que funciona Entendeu? Muito bacana Por exemplo Se você estiver jogando Aerotruck Tem alguns caminhões A maioria assim É 12 marchas Então o que você faz? Você passa as primeiras Marchas normal Aperta um botão E passa as outras Marchas conforme você programar Você pode programar As primeiras marchas aqui E depois outras marchas aqui Ele é completamente programável Quando você instala no PC Ele tem um software Muito bacana Que você consegue programar Botão a botão O que você quiser fazer nele Ele é altamente Ele é muito simples De programar É plug and play Colocou lá no PC Ou no Playstation No Playstation Não precisa fazer nada Você enfiou o cabo USB No Playstation Já foi Já está funcionando Pode colocar o Gran Turismo Qualquer jogo que do Playstation Vai funcionar Ele é compatível com o Xbox 360 Ele é compatível com o Xbox 360 Não Existe um adaptador Que você compra Mas não é adaptador Da Logitech É um adaptador Que você consegue programar ele Consegue programar ele Para o Xbox 360 Entendeu? Mas ele é um É um volante compatível Com o Playstation 100% E com o PC Vale muito a pena Cara Ele é um volante Muito bom Muito bom mesmo É um volante Que caraca Pelo amor de Deus Eu já tive vários volantes Esse volante aqui Até hoje Não achei nenhum volante Melhor que ele Nem simulador de carro De verdade Todo mundo que usa Simulador de carro Joga com esse volante aqui Esse aqui é o G27 Entendeu? O G25 Tem menos botões Parece que é um botão Aqui Um aqui Eu não lembro de cabeça Mas esse aqui é o G27 Ele é muito bom Muito robusto Eu recomendo 100% Se me perguntar Um volante bom Para Playstation 3 Ou PC É esse aqui O primeiro que vem Na minha cabeça Eu tenho outro volante Xbox 360 Também Já está no canal Mostrando um jogo Que é o volante Do Xbox 360 Já tem no canal Só vocês procurarem Vou deixar na descrição Do vídeo Só queria mostrar Ele para vocês Mais ou menos Para vocês ficarem Esperto no volante E vou fazer Gameplay deles Deixe seu comentário A dúvida que você tem Pode deixar nos comentários Se foi útil a você Se você curtiu o vídeo Achou interessante Dá um like Se você não curtiu Dá um dislike mesmo Porque para mim Não faz diferença nenhuma O intuito do vídeo É informar Entendeu? Então valeu pessoal Se inscreve no canal Se não for inscrito Se for inscrito Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau